E aí fala galera Microsoft na área vai nos trazendo para vocês são mais um vídeo aqui dos copos arrancadão mano e hoje super sorteio escolha um dois três múltiplo escolha e assim é vocês que são dono do destino de vocês entendeu tomando salvo um feminino aí adoro de like hoje 1832 e meio por favor vamos bater tá vamos lá então da esponja menino Fela eu é isso aí um dois eu vou no melhor vai lá ué mas qual que é o meu fala aí fala aí não é mas aí se eu falar que não fica ruim fica nada aí eu ganho aí tá tudo certo vou de dois ganhou uma calça jeans de barra dobrada azul coisa linda vou correr na frente ao maratonista é maratonista chegou 20 mil né tá bom se ela fosse roxa você ganhava 30 né mas não é então tinha roxa não tinha tinha não mentira vamos lá fazer voltado opa um dois ou três escolha eu vou no um ford srs 500 você quer saber o que que tinha no dois quero uma maquilar em 600 l a não 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 mas fazer o que né a vida é injusta né se a vida fosse se fosse se a vida fosse boa não se chamasse a vida se chamava de neilândia essa é a reflexão do dia botar se a vida fosse boa não se amava a vida se chamava de neilândia tá bom é isso aí biel como é que você tá tô bem mas não tô me sentindo sorte não né vai embora assim mesmo né vamos lá um dois a três três nossa senhora sem pau assim de cabra foi pegou melhor velho e olha que ele não tá com se sentindo com sorte imagina que aprendeu comigo aprendeu comigo vamos lá vamos ver vamos ver o que eu vou comprar uma bicicleta e vem tá eu vou comprar uma camiseta para você não dois mil a camiseta só se for em si de ser assinado com todo mundo acho que dois mil dólar mais ou menos tá impressionado tem camiseta muito mais caro por aí é aqui no três tinha 200 mil tá mas aí 200 mil tem carro pior não te perguntei o desconecte do discórdia eu também dou de presente é só carro de concessionária pode ser carro de 20 mil assim que carro de 20 mil mas você não é não carro de 20 mil por é de concessionária como é que você tá tá beleza um dois ou treino eu acho que eu vou no dois uma saia de verão bege tinha em primeiro 125 mil mais né a sorte não está do seu lado então a sorte não tá e detalhe é verde então é 20 mil tá vamos lá caso souza souza eu o do rô 3 e 3 e nossa senhora quer saber onde é o que tinha nos outros 45 175 eu sou de minha vida nesse mundo vamos lá comete como é que você tá meu amigo tô bom e você a melhor agora tô falando com você né o do rô 3 e 2 5 mil dá para comprar uma bmx com com como é que é com macha tá valendo tinha umas botas de inverno ali que você ia ganhar trinta um que é roxo né mas deu mole vamos lá então piscando amigo tocador de brimbal não tá né tá ou tá tô 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 isso meu amigo tocador de brimbal os cabelos um e aí e aí o escã um dois ou três 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 nossa mano você tá ruim também 15 mil dia 245 você pegou menor velho o outro eu tô com sorte eu vou estar com sorte vai lá e pedir doni mais conhecido como Speed One, vamos lá, nossa senhora, ai meu deus, 1, 2 ou 3 Speed, oh véi, você foi no lugar certo, mas ela não parou para você, você acredita, era uma Mercedes AMG One, era, mas você ganhou 35 mil, mas tá valendo, mano, mas ela quase parou, foi um tiquinho, mano, e você ia nela, você ia nela, se ela tivesse vindo, mas tá valendo, é uma vida assim, vamos lá, como diz, como diz, como é que é aquela lá, Roca, um dia você come, um dia você é comida, a vida é assim, Big Cry, no 3, ele nem quer ver, aqui ó, jipe, track rank, track hack, track hawk, obrigado, obrigado, track hawk, beleza, é, Zix, tá participando, não, não é só o Samuka, Samuka, ó véi, é a hora, pra você ter sorte é agora, primeiro eu vou rodar, depois você fala, tá, calma, vamos lá, deixa eu rodar, ó, eu vou fazer, o Gugu gaifei de tal, o Gugu gaifei de tal, Samuel, escolhe o certo, Samuel, escolhe o certo, não vou te dar duas chances, tá, escolhe, dois, duzentos pau, Samuel, hoje tá com sorte, mas também a catima que eu fiz aqui, o Gugu gaifei de tal, o Gugu gaifei de tal, pra quem não sabe, o Gugu gaifei de tal, gente, é do Jack Chan, editor, coloca aí pra nós, o Gugu gaifei de tal, o Gugu gaifei de tal, obrigado, é isso aí, mano, o Gugu gaifei de tal, o Gugu gaifei de tal, o Gugu gaifei de tal, o Gugu gaifei de eu tinha cinco e dez, não tinha, é, duzentão, nossa, mano, eu vou de um, eita, eu vou de um, vinte mil, ah, tá bosta, se lascou, vem falar de mim, ó, iiii, vintão, é isso aí, vou escolher meu carro aqui, peraí, careca, falta o Black, Black não, o FSBL, ô, o Biel já passou, já, tá, fi? Sim, você falou que era o melhorzinho, só que você não falou qual que era, ai, fodeu, ai, fodeu, é verdade, você falou que era o melhorzinho, não falou o que era, não, acho que você não falou, não falei o que que era? Não. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. três, nossa senhora, sem pau, assim, de cabra, e pegou o melhor, velho, então vou rodar de novo, né, fazer o quê? Vai, o Biel, vai ter a segunda chance na vida dele, ó, do Fred também, que ele não lembra, único carro de dez mil é carro de DLC, eu não tenho esse ao DLC. Um Fred não lembra? Até vinte, até vinte mil, ô, cara, não precisa ser dez mil, não. Vamos lá, Biel, um, dois ou três? Três Trinta mil Tá? Rokak, você lembra o seu, né? Não, o Scott cortou bem na hora Ô, bosta Ô, do sonho Então tá, vamos lá Um, dois ou três? Eu vou no dois Vinte mil Qualquer coisa que você pediu, isso aqui é dar vinte mil Que era cinco, dez, três Vamos lá Então, agora eu vou comprar meu carro Eu nem sei o que eu vou colocar aqui, mano Eu vou com essa febre aqui, ó E é isso mesmo Seja que Deus quiser Deixa o like Não, na branca agora Vambora Galerinha, estamos aqui de volta Apesar da onda que se podia ver se o Fred Rokak Eita Land Rover Duas pica-pona, violenta Uma SUV, né? Quer dizer Mas tá valendo Vamos lá Preparados? Um Dois Três Valendo vaga na semifinal Fred Rokak sai na frente A coisa mais linda Mas a Land Rover passando Destruidamente Você tá maluco Você só vem aqui no canal Microsoft O canal de entretenimento automobilístico Deixa o like Vamos lá Fred, que motora? É, filho Sinistro Não sei o que aconteceu Ele não Mão pauta cair na foi Biel vs Fuzetia E o Fuzetia tá com o mesmo carro que eu Copião Ah, eu peguei primeiro Eu tava turnando Tu pegou depois Mentira Mentira Mas não sabia Vai Aí, ó Coisa linda Ah, rapaz Tá parecendo o Need for Speed O meu não O meu tá inteirinho Vamos lá Preparados? Pera aí Olha lá, mano Eu tô no menu de pausa Tá fazendo com a catrua Eu tô fazendo maldade Tá bom, lá Vamos começar Preparados? Um Dois Três Ai, já coração Lá vai ver Até que sai na frente É Biel tá logo atrás Acompanhando Eu acho que o carro do Fuzetia Não aguenta segurar até o final Ou aguenta? Aguentou 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 Veteque Veteque de alta, amigo Aguentou Mas aguentou bonito É isso aí Agora é It versus Caio Souza Mano Eu vou tirar esse nome de It Eu vou falar só Black Lion Porque eu tô com as piadas De muito mau gosto no It Pra quem não lembra O filme de terror O catador de criancinha Eu soltei um negócio aí, mano Esse dia Que eu tive que Que eu tive que cortar Corta Corta Não dá não Mas vamos lá Preparados? Um Dois Três Agir o coração Olha o Selica Indo embora Ou Selica Eu não sei como é que se pronuncia Foda-se Caralho Cara, desuniu Olha o Crawl Olha o Crawl Olha o Crawl não É a Impala, né? Olha o Crawl Ele tomou ainda Passou Passou Crawl Agora é eu e Comet Eu e Comet Olha o Crawl Olha o Crawl Olha o Crawl Comet Tá com a 4 4 Quanto tá aí? É hoje Tá bom Bora hein Um Dois Três Olha o Comet Eu acho que eu queimei Volta aí Não sei se eu queimei Eu não sei Eu não sei Mas Eu vou Eu vou voltar Por via da Pela dúvida É Não, o B1 já volta Ah, humilde Humilde É, oi Vai lá Pode montar? Pode Vambora então Em um Dois Três Agora não queimou não A equipe Demorou mesmo Você tá doido Que pau Dormiu na frente Eu ia ter botado o V10 nesse Aí deu nóis né Ô véi Meu carro não tem freio Véi Vem sem freio total É isso aí mesmo Quem freia perde Se tem caô ou não Tem caô ou não Eu só sei que eu tô na sempre final Nessa jorça aí Aí Vamos lá Deixa eu pegar aqui O modo Drone E temos aqui Scam Tocador de brimbal Verso Samuel Tomador de energético Hum Vamos lá então Valendo uma vaga Na semifinal Um Dois Três Ai E agora Sonha a Ferrari Vengando Gostoso É Só por enquanto Já foi pro Toc Que isso mano Olha esse carro do Scam Velho Você tá maluco Velho Esse carro do Scam Tá dando demais Quanto que foi por hora Você pegou a Scam Hã? Hã? Dois Eu tô vendo que ela foi Traseira Já foi Hã? Pesado Vamos lá então A última vaga Última vaga Temos o RX-7 do Ram Contra Aquela Aquela SUV Do 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 The Rock Vamos lá Preparado Um Dois Três O RX-7 Levanta tranquilo Também Mas não se esquece Que essa Essa SUV aqui É o motor mais forte Da categoria Então uma hora pega Pode ser daqui Um dois anos? Pode Pode ser daqui Três anos? Pode Eita Que foi isso? Bateu Bateu Aí jogou com o Sábio Ih, perdeu de vacilo Ô, tinha NPC na pista Uai, mas você tem que olhar pra frente Não é pra trás Estava atravessado Uai Aí faltou pilotagem sua Vamos lá Quem que ganhou a primeira? Dark Sponja vs Sposete? Ô, Calma, o Calma, o Calma Gostei, minha mãe não adianta Valendo uma vaga na final Um Dois Três É, Fusete Vai, VTEC Ô, véi Esse carro do Dark Sponja tá de V12 VV2 O que, véi? Tá surdo É V8 É V8 Eu não escutei, não Eu não escutei, não Só o... Ah, caralho Tá escutando Agora é três, né? Três É eu, o hippie E quem mais? Não, não É dois, dois, dois E depois é três Afinal que é três Ah, é? Então é eu e Caio É, oi Meu Deus, vou pegar um veículo então É Vamos lá É, oi O escão passou, o pibico vai, passou, véi Relaxa Então tá, então vai, vai, vai Um, um, dois, três Lá vem o empala Lá vem não Lá vai, Michael Lá vai o empala, Michael Ué, tô esperando ele chegar Pega não, pega não Ó, eu tenho que pausar o vídeo Porque senão eu vou frear lá na casa da cutia Vamos lá É isso que dá, não colocar freio no carro Onde é que eu parei, véi É Eu tô na final Quer saber, não Pelo menos na final eu tô Tô na final nessa jota Vamos lá Preparados? Valendo a última vaga na final, hein Big Cry vs Scam Um Dois Três Ai, de coração Lá vem Big Cry Ficando atrás Ó o baiano Ó o baiano Ó o baiano Esse carro do Scam tá andando, tá? Dois jota, véi Dois jota E tração traseira, mano Ele tá pegando uma velon final ali Surreal Vamos lá então pra final, né? Eu acho que eu vou ficar em terceiro, mas Vamos lá É pódio, né? Já é pódio, né, Nelda? É, mas tem que tentar, né? Com certeza Vamos esperar então o meu amigo Scam chegar aqui Chega Não pode falar É, não pode cantar o resto Porque senão o YouTube fecha as portas da gente Aí tá ruim, mano Vem Scam Tá sem freio, pô, peraí Ah, tá sem freio Por causa de arrancada nossa aqui Não tem freio não, rapaziada Não morre, né? Conta aí, conta aí, Fuzete Um, dois, três Nossa senhora, que disputa Ô, mano, olha aí É terceiro lugar mesmo, mano Ô, véi Essa land rover do Dark tá andando demais, mano Você tá maluco Ó, Scam, passou, passou, passou Scam passou Scam, campeão do Copa Arrancadão, Garota Revelação Tamo junto, meu querido Meu amigo, tocador de berimbau Os cabelos Falou